O Ministério do Turismo já concedeu o selo Turismo Responsável para mais de 26 mil estabelecimentos no país. O selo é um incentivo para que os consumidores se sintam seguros em relação aos protocolos para a prevenção da Covid-19. Os encantos da natureza com o charme da hospedagem. Essa pousada em Pirenópolis, cidade a 130 quilômetros de Goiânia, tem também um terceiro aliado para atrair hóspedes. O selo Turismo Responsável, que certifica que o local toma todos os cuidados contra o coronavírus. Ele é uma segurança que nós temos, uma garantia de deixar o nosso hóspede mais tranquilo, mais seguro, sabendo que a gente está seguindo realmente todas as medidas necessárias para a segurança dos nossos hóspedes. Em todo o país, mais de 26 mil estabelecimentos receberam o selo. São hotéis, pousadas, parques temáticos, restaurantes, bares, cafeterias, agências e guias de turismo, entre outros empreendimentos do setor, comprometidos em barrar a pandemia e manter empregos e a economia em funcionamento. Isso quer dizer manutenção de emprego, isso quer dizer estímulo ao turista para viajar, para vir ao nosso país, para viajar entre um estado e outro, para viajar em torno da sua própria cidade, com segurança sanitária. O interessado em obter o selo Turismo Responsável deve fazer a solicitação pela internet, no site do Ministério do Turismo. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados com mais estabelecimentos certificados. Os hotéis que têm esse selo, o turista pode visitar sem medo, porque eles estão totalmente seguros e em condições de receber e prestar um bom serviço. EURO zaичi. EURO. EURO. Obrigado.